Olá, meu nome é Débora Natália. Olá, meu nome é Pedro Reboredo. Oi, meu nome é Valmir Oliveira. Olá, meu nome é Letícia. Olá, meu nome é João Pedro Alves. E na uma videoaula de hoje, iremos falar sobre o atletismo paralímpico. Antes de começar, lembre-se de deixar o like e inscrever-se no canal e vamos para o vídeo. O atletismo paralímpico é um esporte praticado por atletas com deficiência física e intelectual. Está regulado pelo Comitê Paralímpico Internacional e é um dos esportes dos Jogos Paralímpicos de verão desde 1960. A primeira competição do atletismo paralímpico foi organizada em Stokeman Valley, na Inglaterra, em 1952. Como parte das corridas em cadeiras de rodas, o Stokeman Valley Games, organizadas para os veteranos na Segunda Guerra Mundial. Está no programa paralímpico desde a sua primeira edição em Roma, 1960. As provas destinam-se a atletas com todos os tipos de deficiência, nas categorias masculina e feminina. Ao longo dos anos, foi adicionado mais modalidades do atletismo paralímpico, que permitiu a participação de mais atletas. Nos Jogos Paralímpicos de verão de 2012, participaram em torno de 1.100 atletas paralímpicos e 1170 provas diferentes. Os atletas com deficiência visual podem utilizar coradas e outros dispositivos para ir junto a seus guias. Os sons acústicos estão permitidos para indicar as saídas, saltos e outras ações. As provas de campo são representadas pela letra F, Field, e têm as categorias de arremesso de peso, lançamento de disco, dardo e salto em a distância, altura e tri. O número é em referência à deficiência de cada um dos atletas. O equipamento varia de acordo com as necessidades do atleta. Contudo, todos podem utilizar os dispositivos de assistência indicados nas regras do Comitê Paralímpico Internacional. As cadeiras de rodas são parte do equipamento dos atletas, tanto em provas de campo como na pista. Estas têm que ajustar-se às dimensões e às características indicadas pelas regras da CPI. Também devem ser rápidas. Estão também permitidas as próteses dos atletas que tenham algum membro putado. Elas têm que estar desenhadas especificamente para os torneios. Pelas normas da CPI, as próteses de 1 apenas só são necessárias para as provas de pista, sendo opcionais para as provas de campo. Bom, os atletas que participam em torneios principais estão classificados por sua deficiência. Deste modo, se agrupam todos aqueles que com uma deficiência similar têm uma mesma prova. Por exemplo, um torneio de atletismo classe T12 a grupo atletas com deficiência visual. A primeira participação brasileira nos Jogos Paralímpicos ocorreu na edição de Heidelberg, na antiga Alemanha Ocidental, em 1972, com 20 atletas, todos homens, em 4 modalidades, atletismo, natação e basquete, em cadeira de rodas. As primeiras mulheres participaram dos Jogos na edição de 1976, em Toronto, Canadá. As primeiras medalhas conquistadas por uma mulher vinheram em 1984, na edição que foi disputada em duas séries, Nova York, nos Estados Unidos, e Stoke Mondeville, na Inglaterra. No atletismo, Márcia Mausar conquistou ouro nos 200 metros, prata nos 1000 metros e bronze nos 60 metros. Além de Márcia Mausar, o Brasil possui muitos outros atletas, como Alan Fontles, revezamento em 200 metros ranzo, Daniel Martins, 400 metros, Petrúcio Ferreira, 100 metros, Odair Santos, 5.000 metros, Fábio Bordigno, 200 metros e muitos outros atletas. As provas de pista são representadas pela letra T, de track, que tem as categorias de velocidade de 100 metros ranzos, 200 metros ranzos e 400 metros ranzos, meio fundo de 800 metros ranzos e 1.500 metros ranzos e fundo de 5.000 metros ranzos e 10.000 metros ranzos. O número é em referência à deficiência de cada um dos atletas. Nas provas de pista, os competidores disputam com o auxílio de atletas-guia. Os atletas-guia têm a função de ajudar o atleta a não perder a direção e ambos são conectados através de uma corda. Porém, algumas regras devem ser observadas. Os atletas-guia não podem puxar os atletas para ganharem mais velocidades. Não é permitido os atletas-guia cruzarem a linha de chegada antes do atleta, tendo como consequência a desclassificação da prova. Essa foi nossa videoaula. Espero que tenha gostado e siga o canal para mais vídeos.